Olá pessoal, DECA136 instalando mais um acessório especial. Vamos falar do Frizo, original pintado na cor, pro Cobalt. Perfeita a peça em ABS, a cor é perfeita, não é qualquer branco, é o branco original da GM, pra esse ano do carro. Fica perfeito e protege sobre todos os impactos aí que receber, a peça fica intacta, que é em ABS puro, ela absorve a pancada, ok? É isso aí pessoal, DECA136, 333-4846, São Paulo 11, né, 333-33-4846, picape.com.br é o nosso site, estamos no WhatsApp, e temos aí também o Instagram pra ser seguido, dk136.loja, e o YouTube, o YouTube nosso é campeão, dk136. Faça a sua inscrição e receba os vídeos aí com novidades o tempo inteiro, ok pessoal? Venha ser nosso cliente aí, desfrutar de um bom café com a gente, numa salinha climatizada especial, pra que você possa guardar o seu trabalho aí numa comodidade. Um abraço! A использовать para o seu trabalho aí, desfrutar de um bom café,